As imagens encontram-se entre a capacidade de comunicação, intencionalidade e funcionalidade. As imagens possuem um sentido histórico porque são feitas por homens e mulheres num tempo e num espaço. Por outro lado, podem significar uma maneira de colocar para fora algo que agita e perturba a alma. Nas suas mais variadas características e formas, tornam-se expressão e representação do mundo, deste mundo vivido e também daquele desejado. Cenas da América Hispânica Neste vídeo encontraremos algumas imagens que representam uma parte do que é a América Hispânica. Destacamos imagens da Virgem Maria, que na sua multiplicidade trazem traços de seus devotos. Apresentam-se negras, mestiças, indígenas e brancas, claramente marcadas pelas características físicas daqueles e daquelas que a veneram. Gravuras de Theodore de Brie, belga que viveu no século XVI, expressam o contexto das expansões marítimas e da formação dos impérios coloniais pelos espanhóis. E as festas e festividades que acontecem em vários lugares desta América, que foi colonizada pelos espanhóis, nos mostram a mescla de elementos culturais que marcam este território. Guiados por belas imagens, o convite é para conhecermos um pedacinho desta América Espanhola nos seus diferentes tempos e espaços. Em 1528, na cidade de Liege, na atual Bélgica, nascia Theodore de Brie, um dos mais importantes gravuristas do século XVI. As técnicas de gravura em cobre foram herdadas de seu avô e continuariam a ser um legado da família Brie, mesmo após a morte de Theodore em 1598. A região em que nasceu esteve sob controle espanhol, católico, e após a conversão da família ao calvinismo, eles foram obrigados a mudar de cidade para fugir das perseguições religiosas. Foram para Estrasburgo, cidade com maior liberdade religiosa e um importante centro produtor de livros. Gravuras de Theodore de Brie O século, no qual viveu Debrie, assistiu à expansão marítima e descoberta de novas terras, povos e culturas. O colonizador chegou à América e teve acesso às misteriosas e fascinantes terras orientais. Tudo isso despertou a curiosidade dos europeus e muitas narrativas de viajantes começaram a ser produzidas e lidas por um público ansioso por conhecer mais sobre estas maravilhosas terras distantes. Mas o século XVI assistiu também às reformas protestantes e a uma série de guerras e conflitos religiosos, especialmente entre católicos e protestantes. Também estavam se formando os impérios coloniais e, nesse quesito, a Espanha merece destaque por ter anexado grandes territórios na América à chamada América Hispânica. A Espanha de Felipe II, que governou de 1556 a 1598, período de auge do Império Espanhol, ficou famosa pela extensão de seus domínios e pelo poder que exerceu na Europa. O rei contava com sua invencível armada, uma esquadra reunida por ele com o objetivo de invadir a Inglaterra protestante. Depois de tantas vitórias, a maior derrota espanhola foi sofrida em 1588 na Batalha Naval de Gravelines, entre Inglaterra e Espanha, que foi vencida pelos ingleses. O Império Espanhol perderia um pouco de seu brilho e poder, mas ainda exerceria muita influência pelas próximas décadas e teria na América um dos seus principais bens e domínios. Os relatos de viagem para a América, África e Ásia eram bastante conhecidos no século XVI e eram famosos e desejados por relatarem o desconhecido, atraindo leitores curiosos para conhecer as novidades do mundo. Os autores viajantes falavam dos habitantes, vida social, costumes, fauna e flora dos locais visitados, colocando em suas obras, suas experiências e, acima de tudo, sua visão de mundo e ideologia europeias e cristãs. Isso explica por que, por exemplo, muitas vezes os índios americanos aparecem nos retratos com traços europeus. Neste período, a Europa estava se expandindo e conquistando novos territórios e o sentimento de superioridade estava bastante vivo. É importante dizer que Theodore Debris nunca foi à América. Produziu suas gravuras através dos relatos e das gravuras de outros autores. E mesmo assim, suas imagens ganharam o mundo e ajudaram a formar uma visão da América que se consolidaria e se propagaria pelo tempo. Entre 1590 e 1634, se deu a publicação da compilação denominada Grandes Viagens, feitas e ilustradas por Debris, obra que, com 13 volumes e muitos relatos de viagem para a América, destaca-se pela grande quantidade de gravuras que apresentavam para o público europeu a visão dos viajantes e as imagens das novas terras. Debris publicou também As Pequenas Viagens, em 13 partes, dedicadas às Índias Orientais. Durante sua vida, publicou seis partes da gigantesca coleção que foi continuada por seus filhos e por seu genro. A terceira parte das Grandes Viagens foi baseada nas narrativas do alemão Hans Staden e do francês Jean de Léry sobre suas viagens e experiências no Brasil. As Grandes Viagens fascinavam e geravam curiosidade na população europeia, ajudando também a impulsionar a colonização das novas terras, pois, muitas vezes, serviam como uma espécie de propaganda. As Grandes Viagens foram publicadas de forma inovadora para a época. Surgiu um novo tipo de edição de livros, melhor elaborados, feitos em menor tempo e com maior requinte. A melhor qualidade das imagens fez com que elas tivessem destaque e não fossem apenas complementos dos textos escritos. A nova técnica de gravura gerou uma grande mudança no uso da imagem na Europa, permitindo produzir muitas cópias da original em um tempo muito menor. A técnica usada desde os fins do século XIV era a xilogravura e foi substituída pelas gravuras em cobre, conhecidas como talho doce, técnica que permitia traços mais finos. Era esta técnica utilizada pela família desse gravurista. Theodore Debris também ilustrou e editou a famosa obra do Frei Bartolomé de las Caças, chamada Brevíssima Relação da Destruição das Índias, publicada originalmente em 1522, mas ilustrada por Debris em 1598. As imagens contidas nessa versão ajudariam na formação da lenda negra espanhola. A edição latina que Debris elaborou do livro do Frei Bartolomé de las Caças foi um sucesso editorial e amplamente usado como propaganda contra a hegemonia espanhola no continente europeu, principalmente nos Países Baixos e na Bélgica. Nas gravuras que retratam espaços internos, ele utilizou a técnica da janela renascentista, influência dos Países Baixos, que cria dois planos na gravura e dá a ilusão de que há um quadro pendurado dentro do ambiente retratado. A técnica de talho doce foi usada principalmente na brevíssima relação da destruição das Índias, pois permite que as imagens tenham grande riqueza de detalhes. Em suas descrições, o Frei Bartolomé de las Caças relaciona a América ao paraíso terrestre, os indígenas aos inocentes que habitavam essas terras e os espanhóis aos terríveis destruidores do paraíso. Las Caças usa dos textos bíblicos e da palavra como verdade única para construir essa imagem do novo mundo. Desta forma, seus escritos são a base para a difusão da lenda negra espanhola, definida como a opinião contra o espanhol, difundida principalmente a partir do século XVI, ou seja, uma antipropaganda contra a Espanha que condenava a extrema violência da conquista. Debris, como um homem que viveu no período do Renascimento, estava inserido no contexto das grandes navegações e da formação dos impérios coloniais. Neste período, exerceu uma profissão que o colocou justamente na confluência das atividades de editor e gravador de importantes visões de viajantes que visitaram as novas terras, a América. Transcrição e Legendas por Quintal